O ministro da Educação, Milton Ribeiro, chegou pela manhã em Goiânia e participou da inauguração de um centro municipal de educação infantil, acompanhado do prefeito Iris Rezende. A creche vai ofertar 120 vagas. Indiscutivelmente, nós nos debruçamos sobre as questões mais urgentes. E uma delas era justamente a área da educação. Um número um tanto elevado de crianças sem uma vaga no cimeis, porque a importância dos centros municipais de educação infantil é, sobretudo, agasalhar num ambiente de educação o filho da mãe que trabalha fora durante o dia e não tem onde deixar a sua família. O ministro recebeu o título de cidadão goianiense. Ele também defendeu a volta às aulas nas universidades federais. A decisão do governo, a orientação do governo é o retorno presencial. O MEC publicou na última quarta-feira uma portaria recomendando o retorno às aulas presenciais no início do ano que vem. Mas essa medida gerou polêmica entre reitores de instituições de ensino. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que esse assunto vai ser discutido novamente nesta semana. Agora, nesta semana, devemos decidir quando será o retorno. Vamos indicar sempre, mas isso tem que ficar claro, sempre com respeito às normas de biossegurança. Em nenhum momento, a volta a qualquer custo. É isso que tem que ficar claro para toda a nossa população. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, acredita que no início de 2021, a vacina contra a Covid-19 já estará disponível no Estado. No momento em que você vê, está certa a Europa, já iniciando a parte da vacinação, vários países da Ásia também já iniciando o processo de vacinação. Eu tenho certeza absoluta que no meio de janeiro para fevereiro, nós iniciaremos a vacinação no nosso Estado de Goiás. À tarde, a comitiva do ministro inaugurou um novo campus do Instituto Federal de Goiás. Quatro cursos técnicos na área da saúde e um superior de licenciatura em pedagogia vão ser ofertados nessa unidade. Os laboratórios, biblioteca e sala de aula são todos acessíveis para pessoas com deficiência. Aplausos 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 Aplausos